Voltei Alô? Jogar cocaína no ele Nem vai perceber Vale a cocaína pela casa inteira Ele nunca vai desconfiar Colocar cocaína nos vasos Jogar cocaína pro peixe Atribuir cocaína O meu Vou colocar um sobro aqui só na fornalha Porque Acabou Pronto, voltei Onde é que eu to? Oi, Tom Oi, Lorenzo Você não vai perguntar nada? Não Tem certeza? Não tenho nada para perguntar Tem certeza Talvez eu tenha O que? Era você Estou em casa E como foi teu mijão? Mijei Mijástico Não vai perguntar nada Já perguntei? Abseventário Valeu Ah, os 7 quilos de cocaína Valeu Obrigado Não Não são só 7 quilos São mais Não são São Não Eles estão espalhados por aí Oh meu deus Tem mais Oh meu deus Oh my god Quanto? Mais de 2 quilos Seria muito incrível Seria muito incrível Se tivesse só tipo um bone meal separado aqui assim Que não fosse E tipo Pegasse seco o bagulho Péssimas notícias Tem Mas eu duvido que você vai achar Porque eu esqueci de renomear o resto Porque eu esqueci de renomear o resto Tem 10 quilos fora da casa Eu já estou com 50 quilos aqui Calma Lorenzo, calma Tem mais 58 Lorenzo, calma Chega Tu vai achar a minha avisa Mas não conta pra policia não Agora o que que nós faz no mundo de Minecraft A não ser Esconder cocaína na casa Ele achou a cocaína Mano, eu acho que é uma ótima ideia A gente ir atrás de Matar o Eater Fazer um beacon E contemplar o vazio da existência Tá Beleza Mas a gente não terminou o nosso castelo ainda Bora dormir Meu deus Eu quase dormi no Nether Genuinamente O autista batendo mano Tô pensando em fazer alguma tramóia Eu realmente não sei o que fazer nesse mundo Mentira Eu lembrei Eu tenho que matar o Eater Pra eu fazer um beacon E destruir todas as árvores desse mundo Porque eu odeio elas Ah não 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 Eu vou fazer um compilado Quebrando elas também Ah não Essa parte é importante Cara eu detesto como o meu método de mineração de netherite É tão eficiente que eu Eu fico sem o que fazer depois Mano essa Eu realmente acredito que o meu método de mineração de netherite seja o melhor do jogo Tá Tu pega uma picareta Com eficiência 5 Ou sei lá Alguma que quebra netherrack instantâneo Tu faz um turn retão E aí tu vai indo em segmento de 2 blocos E aí quando tu Para num lugar com lava Tu volta Quebrando pra cima Correndo Melhor método Eu faço essa porra em todo servidor que eu vou E amasso tá Então Eu to cogitando em construir alguma coisa gigantesca Já sei item Vamo construir uma farm de ouro Não Vamo construir um Não Um camion nuclear Bora construir uma nuque Que da em qualquer localização Geográfica que a gente colocar nela Tá Lorenzo temos um problema Qual deles O cativeiro trademark é É ímpar Ai Que Vai ser bom porra Ímpar é bom A casa não Isso é ruim Muito ruim Eu tenho que bolar uma casa em Que seja ímpar Consigo adaptar Converter ela pra ímpar Com ffmpeg Ffmpeg Menos i Tem que comprimir também A casa vira 2 pixels Tomando o cu cara Diante de um mundo de blocos Qualquer criação tem um único limite Que é a sua imaginação O que que a gente pode fazer Além de amassar guest na bolada Lorenzo eu tenho uma solução Eu tenho uma solução muito provisória Pra essa casa aqui E eu vou tentar fazer enquanto você não tá aqui Vai converter Meu Deus eu vou chegar e não vai mais ter casa Pesquisar O que fazer Quando o seu mundo de minecraft Não sei O que fazer no mundo de minecraft Perfeito Essa é a minha pesquisa atual Mano só Não para de construir velho Nunca pare de construir Não pare de Exercer essa criatividade Não sei o que construir velho Não sei o que construir Mentira eu sei sim Eu construí o mapa de TF2 Quero que se foda Faz o too forte Faz o too forte O too forte é O que tem uma ponte no meio Aham É esse ai mesmo que eu tava pensando Eficiência na pai Tudo de bom Meu Deus que buracão Ah já sei Lorenzo Tive uma ideia Faz uma vila muito bonita Do lado do cativeiro Pros villager passar inveja Então eu tive uma ideia Você não vai me impedir Eu vou fazer maior farm de batata do mundo Faça Parei Que é meio inchado de netherite com fortuna 3 Calma mano Cadê os nigger skeletons Cochando o dente Tá mano Vou começar a fazer coisa absurda nesse mundo aqui então Não é absurdo no sentido de High Hitter da Silva mas Projeto Biruta Ei Lorenzo Olha que perigo Olha que perigo Nossa Tá oco mano Trabalho de prefeitura Caralho mano Dropa flint nessa porra Rapaz não tem o seu que touch não né Tem Sai do meio ovelha Bé vai anda Bé 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 pra cês Bé pra cês Tem um bloco aqui Tipo Só começar a esguichar a silverfish Sim eu vou dormir debaixo do oceano Boa noite Bem molhado Os tubarões Eu acho que eu me mejei Ah não Em pleno século 24 Quatro Já conheci gente que falou isso tá Ah não Lorenzo Sua casa é par Lorenzo Cê tem 15 minutos pra trocar tua casa pra fazer parte dos números maneiros Se não o que hein Se não o que Se não o que eu troco Troque pois troque Eu to com mais 28 TLT no meu inventário Você não vai me impedir Cê não pode fazer nada Só não encosta em nenhum nos meus bichos Eu mato você Pô do sua casa E o resto do mundo inteiro Achei o mapa do chechoro Eu não sei ler Não não sei Afoda-se Eu acho que tá bom assim Se eu precisar de mais é porque é plano de dominação mundial After all he only got five nights at Freddy's Is this what you wanna be if I just don't get it? My balls kinda hurt so bad Nem fudendo Fabricio Mano Achei meu filho aqui tá Não Fabricio, Fabricio é o nome da aranha que eu matei Eu te contei que eu fiz uma câmara de gás com uma aranha na minha escola A gente tava no meio da Da aula acho que de Ó mano A gente tava no A gente tava no Acho que no início da aula de inglês Que era uma das primeiras aulas De sexta-feira E aí Cara aula chata Como sempre aula de inglês porra Chato né Eu só passo umas páginas pra eu fazer Como não tinha trazido o livro Eu pedi pro amigo meu mano Me empresto um outro livro aí só pra eu fakear aí Tô fazendo negócio Eu fiquei fakeando E aí nesse momento que eu tava fakeando Eu espontei uma aranha Na parede Eu falei mano Me empresto o apontador transparente agora Davi Davi meu amigo gordo E o apontador dele também era gordo Mentira Era do outro moleque que era o apontador gordo Mas Isso não veio ao caso A gente prendeu a porra da aranhazinha O moleque era gordo Os dois A gente A gente prendeu a aranhazinha num apontador Bem apertado Não era o apontador gordo Porque o apontador gordo Não daria pra gente colocar a aranhazinha dentro Que senão ela ia escapar de alguma maneira Dormei E aí a gente guardou a porra da aranha Até a hora do recreio Tipo Ela ficou sofrendo Dentro do apontador Ela ficou Sendo torturada E ela ficava batendo nas paredes Pedindo socorro Ela tá Michael Don't leave me here Ela tá batendo assim na parede Muito triste Ela tá tentando se calar A gente ficou com dó dela E aí a gente levou ela pro banheiro E tacou desodorante E fez uma câmara de gás E ela eventualmente morreu Só que a gente teve que tacar desodorante duas vezes Porque na primeira vez ela saiu voando Quando a gente tacou desodorante dentro do apontador Enfim Logo após esse acontecimento trágico Da aranha ser submetida à câmara de gás A gente teve a brilhante ideia De colocá-la em outro recipiente Porque aquele outro recipiente Do apontador transparente e fino Que era um ambiente de tortura Morte e sofrimento pra aranha A gente decidiu dar uma nova casa pra ela E agora era um caixão E ela ia passar o resto da vida dela lá E a gente transferiu pro meu apontador O resto da vida E a gente pro resto da vida É Você entendeu A gente transferiu o cadáver da aranha Pro meu apontador E aí A gente começou a adicionar cola Dentro do apontador E corretivo líquido E tinta de caneta E todo tipo de líquido Legal Que a gente conseguia achar na sala de aula A gente colocou água A gente colocou tinta de caneta A gente colocou E aí assim A gente foi fazendo a poção mágica Consequentemente Virou a O caixão Do Fabrício Que é o nome da aranha Era o nome da aranha Não sei se ele tá vivo ainda Vai que ele tá vivo ali No meio de tanta De tanta corretiva De tanta cola De tanta tinta de caneta E aí é o seguinte A gente Acabou a aula O Fabrício tava com a gente A gente ficou misturando o Fabrício A aula inteira A gente ficou Juntando mais cola E mais Tinta de caneta Eu sou o padre de Fabrício E aí eu levei ele pra casa E eu coloquei Oi Pintinho Olá Eita Calma aí E aí eu coloquei o Fabrício no meu freezer E ele tá lá até hoje Era pra mim ter levado o Fabrício pra escola hoje Só que eu esqueci Resumo da prosa Fabrício tá no meu freezer Era pra mim ter levado ele hoje pra escola Duro O Fabrício Não eu Tipo assim Eu não Eu não vi como é que tá o estado do meu apontador E nem como tá o estado do Fabrício Então Mas eu acredito que ele esteja completamente Morto Então assim Ele Ele deve tá cheio Mano se eu abrir Aparecer uma aranha radioativa de dentro do meu freezer Eu cago nas calças tá Fabrício era algo vivo? Calma aí que você vai entender Só que aí amanhã eu vou levar aquela merda pra escola E a gente vai adicionar mais cola E provavelmente tinta E provavelmente Sei lá Muito mais líquidos Esquisitos Pintinho Deixa Deixa eu te dar um recap Uça a porra Acho que eu fiz bosta rapaziando Fezes inventadas Agora eu conto uma novidade E caralho como é que eu vou parar isso aqui Puta que pariu O que houve aqui? Rapaziada como é que eu vou parar? Como é que eu paro? Mudança Nossa eu tinha esquecido como isso aqui era bonitinho Como é que eu paro? Era assim? Como é que paro? Como é que eu paro? Pedi Então ajuda Onde você tá? Localizações Tá Eu parei Eu consegui parar Parar com que filho de deus? Nada Para Para Minecraft Para Parei Parei nada não Relaxa Não preciso preocupar com nada Tá bom Não aconteceu nada Pintinho Na dica de nada Em algum lugar Só para avisar Em algum lugar do mundo Lorenzo tá duplando TNT Talvez esse lugar tenha sido perto demais da casa Talvez Como é que eu paro? Pintinho Família eu não sabia comparar Falou? Eu fiquei muito empolgado Eu esqueci de fazer a maneira de desligar ela Vou me ignorar aquela parte ali E bola para a frente Aí depois reclamam porque que o Duffin Smith Tem os botão de auto destruição nas máquinas dele Olha o que acontece Não tem Tá vendo? O Pintinho tem um bom ponto O Pintinho tem um bom ponto Eu vou refazer O Dupers TNT Só que com a certeza Que eu tenho um lugar Pra ele parar Lorenzo, eu só tenho uma certeza perto de você, cara Que você vai fazer bosta Eu também Tá achando que a vida é um doce de limão, hein? Quando a vida te der limão Você faz um mousse de maracujá A aula de inglês é composta por Negros Eu tinha síndrome de Down Way down, Igor Olha lá Os patarrotes e as batas Mano, olha que Crítica social foda Eu tenho um monte de comida na minha farm Mas eu esqueço de comer Porque eu tô trabalhando Não precisa é burrice, eu vou roubar a tua comida em algum momento Não, não, não Isso aí é a crítica ao capitalismo moderno Isso aí é autismo mesmo Retardado Mas quem ganha? Um cara com síndrome de Down é autista, mano Eles são opostos Um é baixo, outro é alto Então 15 minutos tipo Ah, mano, é que A falta do cromossomo ali no síndrome de Down Acho que dá uma desvantagem pra ele Não era mais cromossomo Mano, qual que é o grau? Depende Tem outra coisa, qual que é o grau do mano? Qual que é o grau do mano também? Sou autista? Sou sad Mano Masterizado no último nível Não, tem que pegar os dois no prime Então, mas eu acho que... É autismo nível 10 E a síndrome de Down com 4 cromossomo Olha o senhor Down aí, mano Mano Down Olha o senhor Down Pra estagar o olho Vai lá, vai lá, vai lá Mano Down Mano Down Moral, mano Te vejo no inferno Aí a gente se vê lá Parapá 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 Meu Deus Quanto mais eu olho ali pro canto Que o Lourenço tá brincando Pior fica Olha o meu canto Não Pintinho O Lourenço tá fazendo uma ravina Eu acho que é aqui Se não for, moio If don't get wet Mano, cala a boca, velho Você é download de inglês, cara Desculpa Você é download de programação Olha, mano Formou até esse bosta Como formataram o seu pinto Tutorial de mim Ai, ai Que raiva de mim mesmo Olé Olé Burro macaco Zach Newton nunca vai me pegar aqui em cima Catar coquinho é ruim Por quê? Por que as pessoas que catam coquinho são... Você é coquinhofóbica? Você é coquinhofóbica, senhora? Você é coquinhofóbica? Você é coquinho... Você é coquinhofóbica? Imagina essa discussão na rua Ainda bem que o Ita tem isso gravado, cara Chega uma mulher branca, assim Com um cabelo meio estranho Num cara gordo, assim Tá embaixo de uma árvore de coquinho Quem será que é? Chega Chega a mulher e fala É? Fica catando coquinho aí Em vez de trabalhar Aí o cara É? Você é coquinhofóbica? Você é coquinhofóbica, moça? Você é coquinhofóbica? Chama polícia Chama polícia Coquinhofóbica Que mundo que a gente tá vivendo Mano, é que você fala isso Depois que eu faço uma farm Giga enorme, assim Família, muita fé, tá? Vai dar certo Vai parar certinho ali, tá? Eu tenho certeza Cara, eu tenho tanta certeza disso aqui Que isso aqui vai parar aqui Que eu vou ficar embaixo do negócio Mano, o Lobo Barra roubou Ele vai parar, ó Ele vai parar, ó Ele vai parar, ó Puta que parou Ele não parou Galera, ele não parou Galera, não parou Eu calculo um pouquinho errado Então